Inter de Porto Alegre, Jorge Luiz, boa bola para o Lúcio Flávio, cruzamento, Herreira de cabeça, gol! Herreira respirou fundo, vai para a bola com a perna direita, Herreira! Lúcio Flávio dominou, tentou bater, rebateu o goleiro, voltou para o Herreira, chance do primeiro! O Botafogo está agitado, Herreira correu, pé direito na bola, tá lá! Correu para a bola, bateu, tá lá! Herreira na bola, é gol! A cobrança descanteou para o Lúcio Flávio, bola na entrada da pequena área, toque de cabeça, gol! Autorizou o árbitro, Herreira preparado para a cobrança, bateu, é gol! Escapa na marcação do primeiro, fez o cruzamento, olha o Herreira no toque, o gol! Lúcio Flávio está pedindo bola, que bola para ele, cruzamento, olha o gol! Vai ter esse tempo todo para pressionar. Olha o Herreira, dominou, bateu, gol! Saiu no primeiro gol do jogo, aqui no Maracanã, Herreira bateu! Gol! É por essa camisa que o Botafogo perdeu mesmo, né? Isso, e nunca mais usou. O Santos inteiro se defende, lá vem a bola, o desvio! Gol! Botafogo chegando, Caio fez o passo na direita, cruzamento para a área, Herreira! Autoriza Carlos Eugênio Simon, vai para a bola, Herreira, pé na direita! Gente está só observando o Carpejane, olha o Herreira, pode fazer, bateu! Tempo! Herreira vai para a bola, bate! Bola no meio, Marcelo Matos, boa bola para a área, chegou o Herreira, bateu colocado! Lá vem bola, chegando na área, Fernando Praes de soco, olha o rebote, toque de cabeça por cima! Tentou fazer o cruzamento para o Herreira, o Zé que tocou contra, voltou no Herreira! Já aproveita o espaço ali pelo meio aqui, metido de bola para o Herreira, bateu para o gol! Sim, no jogo, o Herreira foi para a cobrança, bateu, é gol! É o Herreira, autorizado Herreira para a bola, gol! Olha o Lucas, uma das últimas jogadas do Lucas, boa bola para o Herreira! Botafogo tenta o primeiro gol, com o Caio, no talento do menino, na linha de fundo, cruzamento, olha o gol! Gol! Perdeu um, Herreira, autorizado, partiu, bateu, gol! Botafogo tentando o cruzamento, a bola veio rasteira, sobrou dentro da área, pode bater para o gol, bateu no quinto! O segundo gol é distante, a falta, lá vem o levantamento do El, que soltou aqui! 3, Renato, tocou, para o Herreira, cara a cara, bateu para o gol! Gol! Fez o cruzamento para o Loco Abreu, tenta de cabeça, Herreira tenta bater, bateu forte! Cabeça, vai para a cobrança, correu, Herreira bateu! Gol! Lá vem a bola para dentro da área, bateu o Renato. O toque de cabeça para o El... O Elson girou bem, deixou o marcador no chão, aí no Elson cruzando, o Diego, toque no meio! Gol! Cruzamento, o Bola na área, olha o Herreira de cabeça, gol! Herreira autorizado, correu com a perna direita, Herreira bateu! Disputa no travessão, aí no rebote, Herreira de perna à esquerda! Herreira tem chances, pode bater, mais um cortou para dentro para marcar um golaço de esquerda! Agora vamos ver a tentativa do Botafogo para o Herreira, por cobertura! E o Botafogo chega querendo o terceiro gol, Herreira! Olha o Loco Abreu, tentou a jogada para o Herreira! Que bolão, Herreira! Um toquezinho para o cobertura! Cruzamento, bola vai sobrar com o Caio, Antônio Carlos tocou de cabeça, Herreira! Novo, ele manda na segunda trave, a chance é a cabeçada, vamos ver o gol! Tentou lá do outro lado, o Bruno Recife ficou, bola para dentro! Comunidade para o Felipe Gabriel, Herreira pediu para o Herreira! Rolou na direita, Lucas, hein? Caio Herreira! Passe ali o Vitor Júnior, cruzamento do Lucas para o Herreira, de cabeça! 22 a 1, pode empatar o jogo, Herreira bateu! Gol! E o frio na barriga do torcedor do São Paulo, Herreira bateu! Gol! Olha a bola enfiada na frente para o Herreira, vai aparecer cara a cara com o goleiro, bateu!